Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a programação do AmazonSat. Já está no ar o programa mais feminino da região norte. É o seu Amazônia Mulher que já está invadindo a sua telinha para levar para você muita informação, apresentar muita mulher bonita, viu? É lógico que tudo isso você só encontra aqui do Amazônia Mulher. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Amazônia Mulher uma anjinha que também é bonequinha, uma soldadinha, uma super perua e outra anjinha, as meninas que fazem parte do espetáculo Um Sonho de Natal, que esse ano vai ser, cujo tema é na fábrica de brinquedos. É o tema bienal, não é? O ano passado também foi na fábrica de brinquedos, esse ano também será. Só que todo ano vem com uma surpresa, né? Eu queria que vocês se apresentassem para o público de casa, começando pela Sara. Olá, Sara Castro. Sou a boneca e ao mesmo tempo sou a manjinha do Sonho de Natal. E a Sara aqui está fazendo faculdade de letras e língua portuguesa, né? Está estagiando. Depois a gente vai ver como é que você conseguiu seu tempo aí, que eu sei que o espetáculo de Natal é muito puxado devido aos ensaios. Vamos saber de todas vocês. A Dara, eu queria que você se apresentasse para o público. Oi, eu sou a Dara Rodrigues e eu sou uma soldadinha que faz percussão, né? A percussão, ela dança, canta, sorri e trabalha com os instrumentos. E é administradora, né? Isso. E agora a Monique? Bom, eu sou a Monique, a Monique não é perua. Eu sou assistente social e no Sonho de Natal eu estou no Ministério de Teatro, onde eu interpreto a Érica, que é a esposa do dono da fábrica de brinquedos. A Érica, que é super perua. A Monique não, né? A Monique não, meninas. A Monique não. Não, não, não. Ela também, não. E a Tati? Oi, eu me chamo Tatiane, o meu personagem no Sonho de Natal é a Janel, assim como elas aqui também eu faço parte do Ministério de Teatro e assim, tá sendo fantástico. Meninas, eu sei que tem uma aqui de vocês que já faz parte do espetáculo há 12 anos, eu acho que é a Dara, né? Mas há quanto tempo vocês estão fazendo parte do espetáculo e como vocês chegaram até o espetáculo? Olha, esse é o meu quarto ano no Sonho de Natal, terceiro ano no teatro e um ano passei nos bastidores ajudando na maquiagem de um dos ministérios. Eu cheguei na igreja em 2010, final de 2009 para o início de 2010 e logo no final desse ano já me envolvi no Sonho de Natal no Ministério de Teatro, inclusive a Dara estava comigo nesse ano. A Dara que tem 12 anos já no Ministério, né, Dara? Na verdade, assim, eu sempre trabalhei nos bastidores, né, eu trabalhei algumas vezes na dança, mas agora eu fui para a percussão também, né, mas assim, eu sempre gostei de trabalhar nos bastidores, na maquiagem, ajudar sempre ali no fundo, né. Olha que legal, e a Monique? A Monique está no Sonho de Natal há dois anos, né, no ano passado eu estava no Ministério de Pantomima, onde eu participava do Ministério da Criação, que é na Luz Negra, né, então não parecia, então hoje as colegas até costumam brincar que eu fui promovida, porque hoje eu estou no teatro de frente para a luz, né. E a Dara? Esse já é o meu quinto ano no Sonho de Natal. Eu, assim como a Sara, eu entrei no final de 2008 para o início de 2009, então eu tive um ano todinho assim, lá para praticar tudinho, para aprender e aí foi quando surgiu o convite do pastor para mim participar do teatro, e assim eu fiquei em choque, eu falei, meu Deus, mas como? Eu nunca participei disso, eu não sei, não sei como é que eu vou fazer. Ele falou, mas vamos lá, a gente vai te ajudar. Mas ao longo desses anos, apesar de ter 4, 12, 2 anos e 5 anos participando, né, aconteceram várias coisas, cada ano é diferente, eu costumo participar, eu costumo ir, e vejo que sempre tem uma surpresa, né. É sempre diferente a sensação de estar participando desse espetáculo, meninas. Eu queria saber as experiências vividas por vocês, né, eu sei que a intensidade dos ensaios é frenética e depois eu quero falar sobre isso, como é que vocês fazem para se preparar, mas eu quero falar a emoção de participar desse evento que eu sei que ano passado mais de 90 mil pessoas, não foi, estiveram lá na Nova Igreja Batista e assistiram, mas conta dessa experiência para a gente. Olha, eu vejo como um privilégio poder participar do sonho de Natal, porque é o nosso momento mais importante de contar a verdadeira história do Natal e de uma maneira tão diferente, tão artística, e poder estar nisso há 4 anos, para mim, realmente é um privilégio. E, Dara, mas eu deixo aberto para vocês e vou continuar falando da experiência que vocês estão tendo com isso, já aconteceu ao longo desses anos de algum fato engraçado, que quando você lembra, na hora foi dramático, mas eu devo até chorar, mas hoje você ri, eu acho que 12 anos devem ter acontecido muitas coisas, né. Deve ter acontecido. Na verdade, assim, tem várias partes das cenas que são, a gente está lá super nervosa e a gente que fica nos bastidores, a gente fica com nervosismo por eles que estão lá também, né. Eu acho que esse é o longo, a gente já trabalhou muito tempo no teatro e, assim, às vezes acontece, né, de uma anjinha entrar sem asa e tu está lá embaixo, tu está desesperada, meu Deus, o que aconteceu? E a pessoa está tentando manter a calma e tu tentar passar a calma e, na verdade, o público não sabendo de nada, mas a gente ali nos bastidores, né, na agonia. E também aconteceu o fato, a gente, eu cuido também dos bebezinhos Jesus e o bebê Jesus, assim, você não tem como controlar o que ele vai fazer, né. A gente fala, você tem que chorar, mas às vezes ele pode não chorar lá na cena. Então, assim, então já aconteceu vários fatos, assim, da criança chegar rindo, nasceu já rindo muito feliz, aí depois já começa a chorar no palco e para a gente controlar é difícil, mas é legal. Deixa, mulher, o menino Jesus, ele pode fazer o que ele quiser. É verdade. Olha, nós vamos fazer um trabalho comercial, eu vou voltar no segundo bloco, continuando o bate-papo com as meninas e você, por favor, não sai daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho